E a gente começa com um assunto que gerou muita participação e elogios nas redes sociais. Foi esse vídeo aqui sobre a criação de pirarucus em Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná. O seu Geraldo contou como faz o aproveitamento do espaço, dos recursos naturais na propriedade para ter uma produção de qualidade. O vídeo tem apenas um minuto, vamos assistir. A minha propriedade aqui é de 12 hectares. Primeiramente, iniciei com o suínocultura. Hoje tem 6.500 suínos na engorda. Com esses dejetos, eu estou produzindo hoje o biogás. Devido à geração de energia elétrica com o motor, está gerando calor. E esse calor eu estou aproveitando hoje, numa estufa, e assim surgiu a ideia da criação de pirarucu. Essa estufa aqui tem três tanques. A profundidade de cada tanque é de 2,5 metros. Ele é construído afunilado embaixo, onde eu consigo dar descarga todos os dias. Então, com isso, eu consigo manter a qualidade da água. Eu tenho nesse primeiro tanque aqui o juvenil, que eu adianto ele. Depois, na sequência, tem os outros dois tanques, que é a de engorda. Então, aqui na frente está na faixa de uns 40 centímetros. E depois, na outra fase ali, está com 30 quilos, imagina. Que bacana, né? E esse vídeo já teve mais de 200 mil visualizações no YouTube, Instagram e TikTok. E o interessante é a participação do pessoal. Olha só alguns comentários aqui que a gente selecionou para mostrar para vocês. O Eli disse, muito bom, ele usa muito eficientemente todos os recursos que as criações dão. Já o William, muito mais além do que sonho cultura. Parabéns. Já o Rogério, então, comentou, top, que excelente aproveitamento desses 12 hectares. Parabéns. O Diego, que propriedade top, parabéns. Já o Luiz comentou, bom demais essas instalações. E o Emerson disse que fica maravilhado com pessoas inteligentes que fazem as coisas dar certo. Parabéns. É isso aí, que legal, né? É muito bom ver o interesse de produtores rurais de todo o Brasil que querem conhecer essas práticas sustentáveis de produção. Nós já conversamos com o seu Geraldo e vamos voltar até a propriedade dele para mostrar mais detalhes sobre o sistema que ele adota para produzir com qualidade. Logo, logo, você vai acompanhar mais dessa dica aqui no Agrofag.